salve galera aqui é o GSE do canal GSE Bairro na Estadio eu vou filmar o Tupi aqui milênio Tupi comemoração 8h20h15 vou pelaabia seus ensaios tem falão viu e aí e aí aí e aí e aí e aí O que é que isso? O que é isso? Isso aí. Que lenda a tupi. 3,20,15. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Falou.